Meu Deus do céu, parada que parecia que estava boa para o João Paulo, acabou o Baianinho fazendo 5x0, o João Paulo já falou que o Baianinho está querendo descontar aquela goleada de Campina Grande, o material que você precisar, procure a maxitaxo.com.br Rapaz, bola que foi essa, que eu nem vi direito como ele matou essa bola 5x0 É gente, aqui é mataria pura, aqui é a mesa que permite aqui Na verdade não é a mesa que é aberta, eu acho que o pano está novo, então quando está novo a bola escorrega melhor para dentro da caçapa, viu gente, essa mesa não é tão aberta assim não, a mesma hora que tiver com o pano mais gás, com as bolas mais, não deve aceitar tanto assim não Nossa senhora, o Baianinho, o Baianinho veio bater uma bola atrás, ele está pegando bem demais também, essas bolas longas não são fáceis não, gente Até a próxima Tchau 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 No celular do lado que está gravando lá, meu Deus do céu, que mataria que é essa? Bom galera, um abraço aí para Tacos Brasil, lá de Santa Catarina, que doou 300 reais para ajudar com as cestas básicas, muito obrigado Tacos Brasil, que beleza, olha só, já é uma força, parabéns aí, obrigado aí, obrigado e um abração aí. Pegou mal, aqui o João Paulo já está sentindo mal com esse placar, gente, que no começo estava matando tudo, na verdade o baianinho chegou em um terço, para quem faz 15, quem faz 5, já está em um terço do caminho. O B-Boy Fantasma, o Rei da Branca aqui, está chamando o pessoal da sinuca e do 8-Ball Pool, para dar uma força para ele. Vem lá, se inscrevam, depois comentem no vídeo que vieram daqui do canal do Vagnão. Então galera, invadam o canal do B-Boy Fantasma aí, invadam lá, se inscrevam no canal dele lá, o 8-Ball Pool também, como a sinuquinha está explodindo, esse 8-Ball Pool também está tendo muitos adeptos também. Meu Jesus do céu, que bola linda, hein? Rapaz, será que aquela bola 1 cai lá no fundo? Ele já está olhando aquela 1, vai tentar matar esse 8 aqui, colar o 15, preparar o 12 para ir para o 1. E jogador de alto nível sempre pensa em trancar a partida, se ele puder trancar, ele opta sempre para trancar. O 8-Ball Pool, o bom de jogar o 8-Ball Pool, gente, que você já aprende a regra do Pool chinês, que são as mesmas regras. É, o Baianinho tentou forçar o efeito para descolar lá, agora vamos ver. O que é isso, Baianinho? Eu estava em dúvida aqui se ele ia jogar por tabela para colocar 1 na boca ou se ele ia jogar para ficar por trás. Nossa, que capricho que essa bola passou por trás do 15. Galera, aqui eu falei da BPC, mas a BPC em conjunto com a Diver Play, Diver Play, locadora de bilhar, que ajudaram a patrocinar essa live aqui também, galera. É, aqui os jogadores consentadíssimos aqui, o Vagnão também, eu solto um pouco mais a voz aqui no intervalo aqui para não atrapalhar os jogadores. Vamos lá, vamos lá, 6x0, Baianinho de Mauá. Está dando um chocolate por enquanto no João Paulo Gladiador. Já vai matando de 3 bolas, o que é isso, Baianinho? É, o Baianinho já vai para economizar trabalho. É, depois que caiu essa daí, se ele mata esse 3, ele vai preparar certinho o 9 para mexer no 1 ainda. O Baianinho falou para fazer quem faz 15 para o pessoal assistir, mas pelo jeito ele está querendo enfiar 15 a 0. É, o Baianinho já jogou dando duas bolas aqui e abrindo a dele que estava colado aqui. Ela abriu, não está boa porque a caçapa não passa aqui, né? Vamos ver o que o Baianinho vai fazer com essa bola aqui, será que ele dá conta de trocar isso aqui? A caçapa está fechada aqui. Hum, ele já tinha programado essa jogada aqui, hein? O Baianinho não queria que essa bola passasse lá. Meu Deus do céu, parada que foi essa que o João Paulo conseguiu chegar primeiro no castigo antes do que o Baianinho, hein? E você vê a jogada que o Baianinho fez de dar a bola que estava na boca aqui, que nem me passou pela cabeça, tá? Aí, 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 aí. Vamos ver o que vai fazer o João Paulo aqui. É, galera, o João Paulo ganhou... Eu consigo... Você vai dar uma mão para a galera aqui, fazendo favor? Sim. Galera, antes que eu comecei esse desafio com o Baianinho de Mamá, eu falei para ele antes de começar, Baianinho, você vai jogar esse desafio comigo, mas o seu cinturão está comprimissado. Então, você tem que caprichar bem. Mas aí também, galera, eu falei para ele, independente da gente perder o dinheiro ou ganhar, a gente sempre joga valendo a moeda, que nem vocês estão vendo. É valendo dois mil de cada, né? Teve um patrão mil que mandou a moeda, eu inteirei o restante, deu dois mil. Eu também não tinha mais dinheiro, porque sem trabalhar não tinha mais dinheiro, né, Baianinho? Para botar, né? Tinha mais dinheiro, sem trabalhar. Essa quarentena está embaçada. Mas o importante é que quem perder, de qualquer forma, sai vitorioso também, porque a gente está aí com essa solidariedade de recadar doação para poder doar para as pessoas que estão precisando nesse mundo aí afora, né, Baianinho? É isso aí. É, galera, e nessa pandemia aqui, a gente não podendo estar em evento nem nada, que ajuda a segurar as pontas dos 6 a 1. Você esqueceu? Você achou que está empatado? É, galera, e lembrando, nós temos que falar sempre dos nossos patrocinadores, mesmo que numa pandemia dessa, o que está ajudando a segurar as pontas em casa são esses patrocínios, que pelo menos já dá para a gente ir pagando umas continhas, porque se fosse depender só dos eventos, a gente não tem nem previsão de quando poderá voltar esses eventos. Infelizmente, né, gente? Mas isso não é só para a gente aqui no Brasil. O mundo todo está assim, né, gente? Infelizmente apareceu esse tal desse vírus aí. Mas se tudo quiser, a gente vai sair mais fortalecido dessa crise aí. Tomara que a crise econômica não seja, a gente se recupere logo. Não vai ser fácil dessa vez, mas paciência, né, gente? A gente tem que passar, tem que passar. Um abraço para o pessoal de Abaetetuba, Mini Bilhara Abaeté. E a galera, veja o nosso canal de Mini Sinuquinha. A Mini Sinuquinha também virou uma febre de Mini Sinuquinha, hein? Até o Aruan, o Aruan postando os vídeos de Mini Sinuquinha lá, eu mandei uma mensagem para ele lá. Pessoal, um abraço para o Aruan Félix aí. Pessoal da casa aí também, da Break. Da casa aí do Portuga, do Educoff aí. Um abraço, não sei se vocês estão acompanhando ao vivo aí. Um abraço aí para o Paraibinha, o Velha Guarda aí, Paraibinha. Paraibinha, um abraço para o Paraibinha. Um abraço aí para ser um do que vai vestir a camisa de Papaguara também. Oh, se Deus quiser. A Papaguara está revolucionando a Sinuquinha brasileira, gente. Muitos jogadores... Paraibinha da Velha Guarda, viu? É, o Paraibinha da Velha Guarda, esse eu não conheço. Eu conheço só a Velha Guarda do Sinucão, da Sinuquinha ainda, só alguns. Vamos ver se o João Paulo consegue engatar uma quinta aqui agora também. Hum, o castigo já foi para o meio da mesa agora. Parada perigosíssima, hein? É, exatamente. A galera da casa é do Breakman, exatamente. Me falhou aqui a memória na hora aqui. Mas um abraço para todo mundo lá, que estão lá em Miami, lá. Fazendo, soltando vídeo, até não querer mais para alegrar a galera durante essa... Durante essa quarentena. A bola do Bairinho jogou matando, mas acabou sendo uma jogada boa para ele. O Bairinho está com esse oito enroscado aqui, que está atrapalhando ele. Galera, e fiquem até o fim na live, que é a final dessa live aqui. A final dessa live vai ter uma surpresa aqui para vocês. E a surpresa é para vocês, galera. Eles aqui para fazer transmissão ao vivo é muito boa, que o jogo fica... Fica solto. Vamos ver o que o Bairinho programou para essa bola oito aqui, gente. Olha o raciocínio do Bairinho. O Bairinho raciocinou de matar os dois aqui. Jogar direto no sete, pôr o oito na boca, dar o sete e o nove. Dá uma olhada à jogada do Bairinho de Mamá. O que é isso? Que raciocínio é esse, Bairinho? É bonito ver uma sinuca bem jogada, gente. Porque esse jogo não é só matar as bolas, não. Precisa ter um raciocínio lógico impressionante, gente. Olha a jogada do João Paulo também. E esse jogo de... E esse jogo de Paroímpia tem muita opção de jogadas. Muita opção de jogadas. Então, por isso que esse jogo é o mais assistido no Brasil. O jogo de 8-ball também é muito interessante, porque tem muita opção de jogada. No mesão você não consegue ver isso. Na regra inglesa ou na regra brasileira, as jogadas são repetidas. Apesar de na regra inglesa as bolas estarem fora da marca, mas o jogo de Paroímpia tem muita opção. Às vezes você pensa que o jogo está ruim, o cara vai lá, faz uma jogada e inverte o jogo totalmente. Um abração para a Isa de Novo Horizonte. A Isa de Novo Horizonte é fanzaça do Baianinho de Mauá. Meu Deus do céu! O que é isso, Baianinho? Olha as bruxarias! Meu Deus do céu! O que é isso, Baianinho? Olha as bruxarias! Essa daqui vai merecer um vampirinho, porque olha, os dois estão fazendo jogadas maravilhosas aí, gente. E a Isa é tão fã do Baianinho de Mauá que ela fez até uma tatuagem do Baianinho de Mauá. É isso aí! Eu não tenho um rapaz que cortou o cabelo, deixou a cara do Baianinho. Eu estava fazendo live. Agora o que o Baianinho vai aprontar aqui, hein? Apesar das jogadas serem lindas, os caras têm que sair do aperto toda hora. Baianinho está vendo qual a pior posição que ele pode deixar branca, qual a pior posição para o gladiador, para ele deixar branca, né? Qual a melhor posição para ele, né? Olha a melhor posição para ele, né? O medo do Baianinho era exatamente essa gaveta aí. Ele colocou numa posição que a bola branca não fica boa nem para matar no fundo e nem para dar gaveta, né? Vamos ver. O João Paulo não pegou muito bem na bola, mas também não sobrou o jogo. Que bola que é essa? Achando que o Baianinho vai jogar para colocar a bola na boca, o homem já vai para dentro na bola. Olha. Essa tabela do fundo aqui está matando um pouco a bola. O Baianinho levou um pouco de sorte aí. Eu falo um pouco de sorte porque a jogada não foi realizada ainda, né? E agora foi a vez do João Paulo também. O jogo é assim. Essa bola, porque o João Paulo jogou matando lá, ele não tinha defesa para ela. Não dava para afinar a bola. Se joga na cara, ela vai para a boca. E a impressão que eu estou tendo aqui é que essa tabela aqui do fundo está um pouco mais murcha que a outra. Parece que ela está diferente da outra tabela do fundo lá. Foi a impressão que eu tive aqui pelas jogadas que eles fizeram aqui. E aí, galera, 14 mil pessoas na live, gente. O que é que é isso? Vamos soltar um... O que é que é isso, Baianinho de Malá? Aqui é uma série de sete a um. Já está descontado. É, está saindo de sete a um. Devolveu o mesmo placar. É o famoso Brasil e Alemanha, galera. É, agora... O Baianinho não está tão mal de memória, não, rapaz. É, a capaia não esquece. Ah, o cara que apanha não esquece, viu, gente? Que partida maravilhosa essa. Essa final de partida aqui que os dois jogaram aqui com o 13 na boca e com o 8 na boca foi espetacular, gente. Se você não deu o seu like até agora, essa partida é para enfiar o dedão no like aí, gente. Espetacular. Que partida, gente. Que partida, gente. E aqui, galera, aqui eles param para mandar o salve aqui pelo seguinte, aqui como eu não estou, não tenho como ler todos os comentários para mandar o salve aqui, não tem como mandar o salve, eles vão mandando aqui no WhatsApp particular aqui da esposa do Baianinho e da esposa do João Paulo Guilherme. Eles vão mandando o salve e lembrando os patrocínios e tudo mais. E galera, vamos dando o seu palpite aí. Quanto que vai terminar esse jogo? Vamos ver se alguém acerta aí esse placar do final do jogo. É para quem faz 15 aqui, gente. Está 7x1, Baianinho de Mauá. Vamos ver quem acerta o placar desse jogo aí. Vamos dando os seus palpites. A pesca certa aí, ó. Vagão, boa noite, sou fã da sinuca, mas tem um canal de pesca. Manda um salve, galera, depois dá uma passadinha lá para fortalecer. É, hoje é tarde aí. Meu Deus do céu, a bola estava quase colada lá. Se é que não estava colada, né? É, hoje é tarde, o Baianinho e o João Paulo estavam jogando pescando aqui, então já tem tudo a ver com a pesca, né? Que preparação bonita, hein? Nossa, a bola que o Baianinho começou a matar ali. Ela estava colada. Ela entrou, foi na prensada. É, será que o pessoal, não tem ninguém que vai dar o palpite que vai ser 15x7 para o... Meu Jesus do céu! Que jogada é essa, Baianinho de Mauá? Quero ver se alguém vai dar o palpite que vai ser 15x7 para o João Paulo Gladiador aqui. O Baianinho está... A hora que o Baianinho baixou na bola, eu não falei para não atrapalhar ele, mas eu estou vendo que ele está mirando para aí, que essa bola aceita aqui. Eu queria socar as bolas com... Tenho coragem, mas eu vou falar mesmo assim, é um cavalo esse Baianinho, que hoje eu não soltei nenhuma dessa hoje, hein? Eu... Eu vou falar mesmo que... Eu vou falar mesmo que... Eu vou falar mesmo que... Rapaz, será que o João Paulo vai tomar essa parada aqui? Um abraço para o Derequinho aí O Derequinho eu conheci ele lá em São Paulo Se for o mesmo, só pode ser o mesmo Tem tanto comentário que eu não estou vendo nem os Acabei nem vendo nem os Que parada Que que é isso, João Paulo Gladiador? É, vamos soltar aqui os bruxos O que que é isso, João Paulo? Vou soltar aqui Esse João Paulo é um cavalo Que trancada que foi Eu acho que foi por isso que o Baianinho forçou essa bola para matar Porque ele sabia que se desse uma chance para o João Paulo Se rolasse a bola para a boca ele poderia perder Severino Almeida Vai que não sou muito fã do seu trabalho Eu sou também fã do Baianinho Pede para ele mandar um abraço para ele Severino Almeida, ok Breno Alemão Fala para o Baianinho Alemão Que eu sou fã do Baianinho Alemão Um abraço, Breno Alemão Fanzaço do Baianinho de Mauá Caique Cando Um abração aí Galera, vamos lembrar de deixar o seu like aí Vamos colocar o zoom novamente aqui na tela Pode mostrar pra vocês Nossa, já jogou matando o quarto, abrindo o doze Bom, pediram pra mostrar as mulheres aqui Não A Daya disse que não quer aparecer Mostra Ganhou cem reais aqui Só pra mandar dar valor Marmé Eu ganho cem reais Pronto galera, acertei o placar Eu não Eu estou demorando um pouco para acertar o placar Porque eu estou comandando aqui as câmeras aqui Mudando Eu acho que o João Paulo jogou Foi na gaveta essa bola E acabou não pegando certo Linda Linda A branca veio A branca veio Número Velocidade Manda um abraço pra minha mãe Simone Valeu Anderson Lemes Um abraço pra sua mãe aí Rapaz Eu acho que o Maianinho não queria que esse 14 caísse não Eu acho que esse 14 caísse foi ruim pra ele Acho que ele queria que ficasse na boca essa bola aí Danilo mandou pedir Danilo e Leila de Montes Carmelos Um abraço pra você A Kelly e o Júnior A Kelly e o Júnior também Estão aqui Ligadaço no Ligadaço na live Ligadaço aqui no WhatsApp Aqui O Maianinho ficou com as duas bolas abertas O 12 na boca e o 6 aberto João Paulo tentou tirar esse 12 daqui Acabou não pegando O Vagnão já verificou que o legadão está ligado na live Não Não estou conseguindo ver os Os comentários aqui galera Temos 13 mil pessoas ao vivo Isso aqui parece ser live dos jogadores Dos cantores aí Com tanta gente na live Um abraço pra galera de Gingueira O Vagninho sem flodar a live Vamos lá Olha lá o Garrinho O Garrinchinha de Jundiaí O Garrinchinha de Jundiaí está acompanhando a gente aqui Também está agradecendo muito a Max Itacos Pela força que a Max Itacos dá nos eventos Pegou mal essa bola do João Paulo Mas essa bola também Pra matar ela no meio não é fácil não Se ele mata essa Acho que ele tomava a outra partida do Vagninho É mas O Vagninho já sabia Já deixou essa bola lá Porque ele sabia que esse 15 para o meio É ruim de matar Vamos lá com a Max Itacos O nosso patrocinador aqui É mas O kilometres Obrigado.